Vila Olímpia, duas e meia da manhã, nós estamos aqui com a força-tarefa contra as festas clandestinas, recebemos várias denúncias e para nossa surpresa, quando nós entramos aqui com a polícia civil, com a polícia militar, com a guarda municipal, prefeitura, governo do estado, ministério público, representantes da UAB, vigilância sanitária, bombeiro e também o pessoal do PROCON, nós encontramos aqui uma casa de jogos, jogos de azar, pôquer, menores de idade, as pessoas todas sem máscara, aglomeradas, pessoas de poder aquisitivo muito alto. Encontramos uma série de pessoas aqui dentro, as pessoas sem nenhum cuidado, bebendo, compartilhando copos, compartilhando garrafas e para nossa surpresa, nós encontramos aqui dentro o MC Gui e também o jogador do Flamengo, o Gabigol. O Dr. Rui, chefe da polícia civil do estado de São Paulo, já determinou que sejam levados para a delegacia, com o Dr. Lito aqui, comandando a operação do Garra Dope, e infelizmente é isso, né? Eu acho que estavam no local errado, no momento errado, e as pessoas agora todas saindo, as imagens falam por si. Usem máscaras, não façam festas clandestinas, não façam jogatinas que já são proibidas, principalmente na fase vermelha. Vocês estão ajudando a propagar o vírus. Fica aqui o recado. Lamentavelmente, mais uma noite que a Força Tarefa, recebendo diversas denúncias, vem para fechar uma casa. Dessa vez, de alto poder aquisitivo. A Força Tarefa, recebendo diversas denúncias, vem para fechar uma casa. Legenda Adriana Zanotto